É poder público neste país, pagando suas contas, ele via com dinheiro em casa. Só um minuto, falando para a Câmara da Verdade, o senhor não vai usar em nenhum momento esses 600 milhões ou 1 bilhão de dólares. Estou autorizado a emitir e não pretendo usar. Não, peraí. O senhor vai devolver. Mas espera um pouquinho, eu estou autorizado a emitir e não pretendo usar. Agora admita o seguinte, que ninguém pague CMS amanhã, que haja uma análise de implância total e IPTU. Que haja mais obras do que tem capacidade de pagar. Não, isso não. As obras que estão sendo contratadas, são obras que estão sendo contratadas dentro do orçamento. E elas só são contratadas quando tem verba e dinheiro. Senão não são contratadas. Repito, repito, olha, sabe que em Brasília tem muita gente me ouvindo. Em outros estados também. O único grande poder da República que está contratando e pagando em dia é a Preventura de São Paulo. A nossa administração financeira é absolutamente exemplar. Prefeito.